Vê se aprenda a viver Atire a primeira pedra Quem nunca teve o pecado Deus ajuda quem trabalha Se ligue no que te falo Sentado com os amigos Eu escrevo o dia inteiro Somos pobres poetas Tenho orgulho em ser funkeiro Firmei o meu estilo Cantei o Madagascar Agora nessa letra eu canto A consciência perde a linha, logo te deixou de cara Puxou, se embalou sozinho, sem neurose não tem graça Tá de onze com doze, dê um mole no miolo, vou te dar um papo reto Não se bole no que é dos outros, vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Tchu, 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 nessa canção eu falo lições que aprendi Das verdades da vida, da qual nunca me esqueci Amigo eu sou amigo, não vou mais esconder O gostoso da vida simplesmente é viver Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Eu falei o escancaro, relato uma doutrina Homens fracos de mente, se vendem por propina Uma doutrina errada, treta contra a liberdade Do direito de ir e vir tranquilo pela cidade Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Lá, 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 eu mexo a cabeça toda hora sem parar Vamos lá, vamos lá Lá, lá, ia É a dança da cabeça que chegou para balar A dança da bundinha já balou o coração Agora a dança da cabeça também vai ser emoção Uma dança maneira e fácil de pegar Você mexe a cabeça para cá e para lá É muito interessante, claro, você vai gostar Se você aprender, não vai querer parar Se tudo é dor de cabeça, um poceiro eu vou te dar Pra curar, pra curar, pra curar, pra curar Vamos lá, vamos lá Lá, lá, ia Eu mexo a cabeça toda hora sem parar Quero ver, quero ver Lá, lá, ia É a dança da cabeça que chegou para balar Eu quero ver todos os funkeiros zoando de montão Com a dança da cabeça, quero ver animação Quanto mais dança vem, o nosso funk cresce E da violência, a gente esquece Mas vamos voltar a falar daquela dança Que agita geral e a cabeça balança Se liga, sangue bom Nessa grande letra agora é dança, dança Mas só que é a dança da cabeça Vamos lá Lá, lá, ia Eu mexo a cabeça toda hora sem parar Cada vi, cada vi Lá, lá, ia É a dança da cabeça que chegou para balar Voltamos meus amigos, retornamos a cantar Na esperança de um dia ver todo mundo se amar Paz e amor hoje em dia, o que deve reinar Contra toda violência pelo Brasil vou lutar Por isso amigos, vamos parar pra pensar Vamos fazer a estrela do nosso baile brilhar Ou quem deu na ilha, no bairro do Cocotá Você encontra alegria para sempre recordar Ou quem deu na ilha, no bairro do Cocotá Você encontra alegria para sempre recordar Vamos lá Vou subir, vou zoar Meu dedo tem alegria para sempre recordar Vou subir, vou zoar Meu dedo tem alegria para sempre recordar Meu Deus como eu queria poder todos ajudar Na situação difícil ver o meu país mudar Agora gente amiga, vamos todos preservar Com certeza a esperança do baile continua assim Sem a violência para nos prejudicar O funkeiro brasileiro pode o mundo conquistar Vou entender na ilha, no bairro do Cocotá Você encontra alegria para sempre recordar Vou entender na ilha, no bairro do Cocotá Você encontra alegria para sempre recordar Vou subir, vou zoar Meu dedo tem alegria para sempre recordar Vou te dizer que a Santa não tá de Bordeira Já curte o pavimento, BCIP, madureira Jureira de te dar essa ideia, acho bom tu me escutar Santa Cruz invadindo, simplesmente pra dançar Eu sou de Santa Cruz, preste muita atenção Mais uma vez a Zona Oeste pra abalar seu coração Ó morena bonita, que ninguém te conduz Pegue o trem que é o 35 e viz voar com Santa Cruz Parado na esquina, me deu uma golação Vendo a massa franqueira, porque cantando esse refrão Quero ouvir Ah, 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 é, não dá pra acreditar Santa Cruz invadindo, simplesmente pra dançar Ah, 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 é, não dá pra acreditar Santa Cruz invadindo, simplesmente pra dançar Podcast do DJ Washington Pimentel Ai, que vontade de casar, gatinha com você Com você Mas você nem me dá bola Nem me dá bola Eu vou pedir a sua mão em casamento Eu quero ouvir o que você pra mim vai dizer Eu vou falar pra todos os meus amigos Que eu não consigo ficar mais longe de você Eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes no baile Que eu sou sua paixão Eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes no baile Que eu sou o seu amor Eu quero que tu fale pra todos que estão presentes no baile, que eu sou sua paixão Eu quero que tu fale pra todos que estão presentes no baile, que eu sou o teu amor Foi, 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 foi Foi na fauna, no paz, no bilo, faz quem quer, faz quem quer Foi no Pará, Pedro e São José, eu e São José Foi no Enem, no Jorge, Duque, na Care, na Dula, Kennedy, Fazer, Biná, Sazi A Govoreve, quem está aí? Amigos, bailes, fãs, é pra curtir, se divertir Eu quero que tu fale pra todos que estão presentes no baile, que eu sou sua paixão Eu quero que tu fale pra todos que estão presentes no baile, que eu sou o teu amor Eu quero que tu fale pra todos que estão presentes no baile, que eu sou sua paixão Eu quero que tu fale pra todos que estão presentes no baile, que eu sou o teu amor E vendo a gente, você amor não dá mais, é, não dá mais A solidão me faz sofrer demais, sofrer demais Mas, mas eu perdi na sua mão em casamento, porque viver assim amor eu não aguento Eu prometi, juras de amor eu sei, e eu vou cumprir, porque amor sempre te amei Eu quero que tu fale pra todos que estão presentes no baile, que eu sou sua paixão Eu quero que tu fale pra todos que estão presentes no baile, que eu sou o teu amor Eu quero que tu fale pra todos que estão presentes no baile, que eu sou sua paixão Sou história do funk, isso eu tenho que falar Pede a paz, quem tem conceito, vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira, só você está com você Pede a paz, quem tem conceito, vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira, só você está com você Se liga meu amigo, eu não estou perdendo a linha Essas montagens, vem do rap e da Rocinha Isso você vê, agora na TV, no Xuxa Parque ou na CNT Sou história do funk, isso eu tenho que falar Pede a paz, quem tem conceito, vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira, só você está com você Continuando o rap, na mesma melodia Falando das montagens, que toca todo dia Pede a paz, só vocês e muito mais Se liga galera, não esqueça nunca mais Sou história do funk, isso eu tenho que falar Pede a paz, quem tem conceito, vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira, só você está com você O meu Brasil é um país tropical A terra do funk e a terra do carnaval O meu Rio de Janeiro é o cartão postal Mas eu vou falar de um problema nacional Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vem se ter doze de repetição, quarenta e cinco que é um pistolão FNK3N16, a dos toros eu vou dizer para vocês Que tem sete e meia cinco, sete e meia dois E meu fuzil dá de dois em dois Nesse país todo mundo sabe falar O pavela é perigosa, lugar ruim de se morar É muito criticada por toda a sociedade Mas existe violência em todo canto da cidade Por falta de ensino, falta de informação Pessoas compram armas, cartuchos e munição Se metendo em qualquer briga ou em qualquer confusão Se sentindo protegidas com uma arma na mão Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Granada pra detonar Vem a cassantroide e a famosa escopeta Vem a pistola, a máquina, o ru e a bereta Vou de quarenta e cinco, um tiro só arrebenta E o fuzil automático, um pente de noventa Estamos com um problema que é a realidade É por isso que eu peço pra justiça e liberdade Sou MC Cidinho, estou pedindo clemência E pergunto por que tanta violência Já que geram tantas mortes e ninguém se toca Me apresento, eu sou MC Doca Cidade de Deus é o maior barato e te perguntar Briga pra que, pra que? Se você for lá uma vezinha só Você nunca mais vai esquecer Cidade de Deus é o maior, maior barato e te pergunta Pergunta, briga pra que? Se você for lá uma vezinha só Você nunca mais vai esquecer Venho pedindo nesse rap então Liberdade, paz e amor no coração Divertindo e animando Toda essa massa funkeira no salão Falamos da de Deus, pois é uma área defamada E viemos dar um alô a toda rapaziada Sem essa de inimigo, sem essa de alemão Vamos juntar as forças, pois somos irmãos Você briga no baile, eu te pergunto Por que tenho certeza, tu não sabe responder Já que tem tantas mulheres aí dentro do salão Pare de brigar que não vale a pena não Agora sim eu quero ver a união de todos Morros de favelas, mas com amor no coração Quatro galeras que lutam até morrer Funas, piedade, abolição é o eriri Aliança eterna que nunca vai ter fim Favela da playboy, purifica o camorim Por isso, pedi-me a todos Pra brigar parar Não podemos esquecer Merck de Jacarepaguá Vem quem? Vem Gardena Azul e Alto do Boa Vista Um Vila Sapê Da Quaricabeção Chamo quem? Chamo a galera da Ipaz e da Barão Pra vim cantar Com a gente esse refrão Canta então, vamo lá! A briga no baile está uma situação Por isso eu dou um conselho sangue bom Pare com isso, pra que se rebaixar O negócio é fazer a coisa mudar Curtir, dançar, namorar No baile tem que ser assim Sem briga, para atrapalhar Com paz e amor, o baile é feliz A Rocinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Há muitos como eu que tentam avisar Fazendo de tudo para a briga acabar Levando vocês ao caminho certo Assim suas vidas vão ter mais sucesso Tem uns que respeitam, tem outros que não Pra aqueles que respeitam um toque de gratidão A quem não respeita a consciência vai pesar Porque se continuar as brigas os bailes vão acabar Agora só quero saber Como é que vamos curtir Se o punk desaparecer A animação vai diminuir A Rocinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem solução Eu queria um fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de Acari Ele disse que na feira pelo preço de um buchão Eu comprava a geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande Nela você sempre passa com É recar, paga as pilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo ele dava a sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Assim ó, assim ó Oba, oba, oba Vamos lá, quero ouvir Oba, oba, oba Vem, vem zoar no funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador Vem, vem zoar no funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador Escuta meus amigos, se liga que eu vou dizer Eu tô curtindo agora, baile funk com você As equipes faz a festa e arrebenta de motão Animando essas galeras, só mandando pancadão A galera do Cacu e a demorou, mas abalou Vem pedindo liberdade, justiça, paz e amor, véi Vem zoar no funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador Vem zoar no funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador Com muita fé em Deus, muitos anos eu vou viver Pra curtir muito o balanço bem pertinho de você Sou funkeiro, sou guerreiro, pela paz eu vou lutar Pra que o movimento funk nunca venha acabar O bonde do Cacu e a demorou, pedindo paz e amor E zoando na moral, véi Vem zoar no funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador Vem zoar no funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador Eu sou ele, a salmão do Pantanal Que lindo, Pantanal é paz e amor Tá valendo, é amigo, Pantanal é paz e amor Vou contar uma história que é na moral Escute meus amigos, é sensacional Pelo sonho irmão, eu vou te dizer Surge um baile vão, pode vir pra ver Pai de funk e amiga é furo, lazer Oh, 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 oh Que lindo Pantanal é paz e amor Oh, oh, oh Tá valendo É amigo Pantanal é paz e amor Vou mandar uma letra Quer namorar É para hoje, amigo Do Pantanal Barada de Luca Caixa, paz e amor, eu não posso esquecer Vovó do bom pastor, quitundo, guaporé, ilha do governado Oh, 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 que lindo, Pantanal é paz e amor Oh, 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 Tava lento, é amigo, Pantanal é paz e amor Pois uma triste história me fez lembrar Os nossos irmãos que não vão mais voltar Eles foram para outro lugar Hoje foi viver com Deus e bem lá estará Daqui pra frente só posso chorar Oh, 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 que lindo, Pantanal é paz e amor Oh, 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 Tava lento, é amigo, Pantanal é paz e amor Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os panqueiros pode nascer o amor Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os panqueiros pode nascer o amor Pa, 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 pare, pare pra pensar Pa, 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 pare, DJ pode soltar Eu ia pros bailes só pra poder brigar Achando que as brigas iam me glorificar Olhava os panqueiros que não queriam brigar Reparava suas vidas, eram bem mais tranquilas Eu sofria tanto como era ruim A violência fazia parte de mim Cantando esse rap com muita emoção Dessa massa panqueira que cante esse refrão Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os panqueiros pode nascer o amor Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os panqueiros pode nascer o amor Pa, 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 pare, pare pra pensar Pa-pa-pa-pa-pare, pa-pa-pa-pa-pa-pa Levantava e caía nas brigas, prosseguia De amigos morrerem e também covardia Eu sabia que as brigas eram o meu, o meu Mas a violência era mais forte que eu Tirei todo o ódio de dentro de mim Pois eu não podia viver mais assim Mudei minha vida, hoje sou feliz Este é um exemplo para todo o país Com força de vontade e dedicação Podemos mudar e ser um mau cidadão Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os banqueiros pode nascer o amor Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os banqueiros pode nascer o amor Pa-pa-pa-pa-pare, pare pra pensar Pa-pa-pa-pa-pare, pa-pa-pa-pa-pa-pa Podcast do DJ Washington Pimentel Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Ai filho eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então, então eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo meu Princesa, por favor volte pra mim Oh, já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer É feliz quando eu penso Me dá vontade de chorar Porque eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceri jamais Então eu volto a dizer amor E eu digo assim Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo meu Princesa, por favor volte pra mim Oh, o pensamento é a vida Por isso eu vivo Pensando em você E o amor que eu sinto É inesquecível Você precisa saber Te amo e te quero paixão Nunca deixarei de te amar Pois se você a vida não tem sentido Está tão ruim Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo meu Princesa, por favor volte pra mim Oh, 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 oh Salta o pancadão e deixa a mulher nos agarrar Quero ouvir 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 Ai te abalou Dei te abalou Hoje eu moro para a bala Eu digo um da lala Oh, oh, oh Ai te abalou Mas eu falo Falou os demais amigos Liberdade e paz para os demais amigos Liberdade e paz, amor Ai te abalou Eu te abalou Olha só, segura o pouquinho Que gata é a triste Super maravilhosa Porra, acho que nada Então assim, Duda, eu te peço Que mande aquela mensagem Olha só, gata, ela vê que não é nada disso Gato, o que fiz foi maldade Queira me desculpar ou perdoar Oh, gato, me diga é verdade Eu não quis te magoar Feito sai, faz toda linda na turma E eu na esquina só de olhar em você Não sei se está certo o que faz Eu faço de tudo para alegrar você Mas quando soube Que dia se muda, eu soube Fiquei revoltado Cata, banqueira Não sei, sei, sei Eu não sei se sou merecedor Que foi que está seu amor Eu não sei se foi amizade que fiz Porque são poucos amigos que temos no mundo Fui com fé, paz, amor e união Para dentro do seu coração Opa, será com você que fui feliz Por isso eu faço o que me diz Diz pra mim como tu se sente Oh, meu amor Minha vida, minha paixão Minha coisa linda do fundo do coração Sei, todas essas frases Foi feita pra você Olha, me desculpe, gato, escute Que eu vou dizer É, se eu fiz isso Foi só preocupação Foi preocupado com a gata linda Do meu coração É, então banqueira Eu quero saber Só saber como tu está Para minha preocupação Esquecer Como tu se sente Vem, vem, gata Vem fazer amor Diz pra mim Como tu se sente Vem, vem, gata Vem me fazer feliz Diz pra mim Como tu se sente Oh, meu amor Minha linda, minha paixão Diz pra mim Como tu se sente Oh, meu amor Minha linda, minha paixão Diz pra mim Como tu se sente Olê, olá Salgueiro vem com pira E a força vai chegar Iê, eu quero ver A bala Sacudir a massa Arrepiar Oh, yes Agitar o mundo Vamos navegar O salgueiro, força e pira Ninguém pode parar A curtição do funk Cada vez melhor A massa se reúne Em um motivo só Dançar a dança Do canguru E da cabeça E dançar a dança Da bundinha Não se esqueça Salgueiro, força e pira Aplaude essa emoção De corpo e alma Na palma da mão Levando as galeras A lutarem com firmeza Pela paz nos bailes Que curte é uma beleza As mulheres lindas Que tem no Brasil Fonte de riqueza Quem provou já viu Que não existe nada Igualável no país Nem ouro nem a prata Faz um homem mais feliz Iê, olê Olá Salgueiro vem com pira E a força vai chegar Iê, eu quero ver Iê, a bala Sacurir a mata Agitar o mundo Vamos navegar O salgueiro, força e pira Ninguém pode parar No jogo do pecado Eu vou arrebentar Nesses três fantasmas Eu vou me acabar E cada momento Nesse dia eu lembrarei Toda a importância Eu vou me sentir um rei Faz bem curtir a vida Com a razão de ser Zoar na moral Deixa o funk te envolver Por isso agora Quero ver A animação Trazendo a alegria De viver com emoção Olê, olê, olá Salgueiro vem com pira E a força vai chegar Iê, eu quero ver Iê, eu tô lá Sacurir a mata Iê, ia Agitar o mundo Vamos navegar O salgueiro, força e pira Ninguém pode parar Um homem confiante Nesse exato momento Eu me aproximo da razão No escuro eu levo a paz Como iluminação Menina, menina Menina me envolve com o teu Era só mais um silva Que a estrela que a estrela Que a estrela não brilha A estrela não brilha Ele era panqueiro Mas era pai de família Era trabalhador Pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança Era considerado E todo mundo dizia Que era um cara maneiro Outros o criticavam Porque ele era panqueiro O panque não é modimo É uma necessidade É pra calar os gemidos Que existem nessa cidade Todo mundo devia Nessa história se ligar Porque tem muito amigo Que vai pro baile dançar Esquecer os rapidos Deixar a briga pra lá E entender o sentido Quando o DJ detonar E era só mais um silva Que a estrela não brilha Ele era panqueiro Mas era pai de família É só mais um silva Que a estrela não brilha Ele era panqueiro Mas era pai de família E anoitecia Ele se preparava É pra curtir o seu baile Que em suas beias rolava Foi também a família Ele se comprou suado E bem antes da hora Ele já estava arrumado Se reuniu com a galera Pegou o bonde lotado Os seus olhos brilhavam Ele estava animado Sua alegria era tanta Ao ver que tinha chegado Foi o primeiro a descer E por alguns foi saudado Mas naquela triste esquina Um sujeito apareceu Com a cara amarrada Sua alma estava um breu Carregava o ferro Em uma de suas mãos Apertou o gatilho Sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo Que foi pro baile curtir Hoje com sua família Ele não irá dormir Porque era só mais um silva Que a estrela não brilha Ele era panqueiro Mas era pai de família É só mais um silva Que a estrela não brilha Ele era panqueiro Mas era pai de família Amor Amor porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem ti Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor E dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para querer você comigo Sendo você e estou num paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem disposto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor Estou arrasado Eu sou MC mas sim Estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sedento de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abrei a porta, não deu pra tentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Meu coração novamente bateu E o nosso amor enfim renasceu Eu vou terminando com satisfação Procuro alguém que cura o seu coração Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem disposto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor Estou arrasado Sou MC mas sim estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário Do meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso no meu coração Ele está sedento de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abre a porta não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Oh 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 Vou falar o que você quer escutar Ei, 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 se liga que eu quero ver O endereço dos bailes eu vou falar pra você É que de sexta a domingo na Rocinha O morro enche de gatinha que vem pro baile curtir Tô ouvindo, charme, rap, melody, montagem é funk Em cima é funk, embaixo que eu não sei pra onde ir É, o vidigal também não fica de fora No final de semana rola um baile choque legal A sexta vira lá no galé consagrada A galera animada faz do baile um festival Tem outro baile que a galera toda treme É lá no baile do Neme, lá no gorro do chapéu Tem na Tijuca um baile que é sem bagunça A galera fica maluca lá no morro do Borel Ei, 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 até se faz para agitar Eu agora vou falar o que você quer escutar Ei, 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 se liga que eu quero ver O endereço dos bailes eu vou falar pra você Vem Clube Iris, vem Trindade Pavulense Vasquinho de Morragudo e o baile Holiday Pan de Pilar, eu sei que a galera gosta Seguindo os nove com a sua bola o Coelho da Rocha É, vem misquital, pavão da Vila Rosário Vem o Cassino Bangu e o Neon de Vigário Balançou de Lucas Crever, de Padre Miguel Santa Cruz Social Clube, vamos zoar pra Dedéu Volta Redonda, Macaé, Nova Campina Onde também tem muita mina que abala os corações Mas me desculpe, onde tem muita gatinha É na favela da Rocinha, lá no Clube de Emoções Vem coleginho e a quadrada mangueira Chama essa gente maneira para o bairro do Mauá O Cauter Clube fica lá na praça seca Por favor, nunca se esqueça, fique em Jacaré Paguá Ei, 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 abre as roupas para agitar Eu agora vou falar o que você quer escutar Ei, 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 se liga que eu quero ver O endereço dos bailes eu vou falar pra você Tem muitos clubes e favelas que falei Muitas vezes eu curti, me diverti e cantei Mas isso é pouco, vamos juntos fazer paz Se não fosse a violência o baile foi que era demais Eu, MC Júnior, cantei pra te convidar Os bailes funk do Rio, você não pode faltar E pra você que ainda não está ligado Agora o MC Leonardo um conselho vai te dar Pode chegar junto com a sua galera E nos bailes o Avera pode vir no sapatinho Dança, dança com a dança da cabeça Com a dança da bundinha ou puxando seu trenzinho Ei, 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 abre as roupas para agitar Eu agora vou falar o que você quer escutar Ei, 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 se liga que eu quero ver Ei, 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 se liga que eu quero ver MC Júnior e Leonardo voltarão, tu pode ver Vem com os amigos, vamos juntos cantar Vem pra cidade alta, vem comigo dançar Mas vem a corteira um pouco da emoção Faça da alegria, mudou de ilusão Ei, vivem momentos de mais puro prazer Balança, pula, agita pra nunca se esquecer Oh, mas com tudo isso só falta te dizer Galeras, compro os bailes punk que são puro lazer Mas a cada dia uma nova explosão Oh, de saudades dói no meu coração E assim eu digo não consigo viver O bonde tá formado só faltava você Mas liberdade para alta eu peço agora você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Mas liberdade para alta eu peço agora você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Plantei da cidade alta só tem disposição Ponto final e a pracinha é sujo, sangue bom Favela da City, a vila de Guinéia Bancários, frentes fria e a galera da pedra Serra do navio junto com a ministro Tá formado o bonde onde só tem sinistro E a rua do fundão que não é de bobeira Cinco bocas, fica pau, como uma barreira Só andamos arrumados por isso que te dói O bom de lata alta é formado de playboy Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci, ah E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara autoridade eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço uma oração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade e um pouco mais de competência Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci, ah E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia não podemos nem pensar Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar Ficar lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer água de coco E o pobre na favela vive passando sufoco Trocar a presidência uma nova esperança Sofri na tempestade agora eu quero a bonança Povo tem a força, precisa descobrir Se eles lá não fazem nada faremos tudo daqui Quero ouvir Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu, eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar É, o pobre tem o seu lugar Galera, já abram o caminho que o mulão vai passar Todos no barco da paz Vamos juntos navegar Quero ver você repicar na emoção Reviver momentos de prazer em um telão Estilo diferente nós viemos lhe mostrar Resentuar com disciplina, alegria no ar Unir em grande ato sente um novo prazer E fazer do baile foi com um bom motivo pra viver Porque em todos os bailes Voamos na moral O Salgueira Coronel é um bamba legal Você precisa ver pra poder acreditar Que o balanço envolvente faz a massa agitar Como é lindo Salgueira Coronel Fazer da vida em paz O seu único troféu Aproxime gatinha Vem com a gente sangue bom Abre as portas ocultas da nossa Verdade para todos nós DJ Foi que morou para bala? Foi que morou para bala? Foi que morou para bala? Léu, 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 léu Se vai vir ser violente, deixa a tarefa nascer Léu, 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 léu O pai que errou sangue, bão só com o Borel até morrer Você nega a minha gente, o que nós vamos falar É que o morro tão querido e a letra vão cabalar Lá no Borel, amiga, a união faz o amor Quem for na comunidade vai dizer pra gente, ah falou Morrou mais humilde, roubarro de jucão Porque meus amigos, nós somos todos irmãos É como uma família, é gente de mantão No morro e na favela só tem gente sangue e pão Porque meus amigos, lá na comunidade Nós fazemos festas em troca de amizade É uma dessas festas para os morros sangue e pão Para poder fazer a amizade com outros irmãos Lá lá lá, ô ô, lá lá lá, oê Chega de ser violento e deixar para renascer Lá lá lá, ô ô ô, lá 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 Para que meus sangue e pão, somos moral até morar Moro em São Gonçalo Gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Hoje estou aqui humildemente pra falar, é sobre o baile funk que veio pra ficar Os clubes andam lotada amigo, você pode crer, o movimento funk é uma arte de viver Nós somos banqueiros, temos muito pra falar, apenas um conselho, vem pra cá dançar São coisas do destino, tu sabe como é, ao invés de arrumar briga, arrume uma mulher Mas se a briga está aqui, vamos para o outro lado, um lugar tranquilo e mais sossegado São tantas mulheres lindas, sorriso de lombrando, corpo de sereia, vou seguir no baile funk Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Lembramos do passado dos nossos irmãos, que perderam a vida por causa de confusão Foram tantas guerras, não dava pra entender, não queremos que isso tudo aconteça com você Eu peço ao Senhor, a piedade, lembra que nesse mundo ainda existe a amizade Eu quero dormir, pra não mais lembrar, da dura realidade que temos que enfrentar Mas se moramos em Pavela e Morro, não tem nada a ver, lá é nossa casa, é nosso lazer Chegou o fim de semana, o clima é total, já temos pagode, jogamos futebol Quando a noite cai, é muito maneiro, lá se vai o bonde da fazenda do Mineiro Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Amor, sei que não dá mais, acabou, entre nós já não existe mais nada Mas lembro o dia em que você me falou, jurou, sempre me ama Vamos lá, vamos lá Sempre me ama Vamos lá, sempre me ama Ah, é, sempre me ama Hoje, fico triste, mas não vou guardar, assim no coração tantas mágoas Mas não te esqueça que são coisas do amor Eu vou sempre te lembrar Oh, 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 sempre lembrar Venha comigo Amor Eu estou sofrendo, por favor Não vai me deixar Não, não, amor Não vai me deixar Vamos lá Não me deixar Ah, é Não me deixar Já não sei O que fazerá Se de repente Você me abandonou Foi muito triste, tudo se acabar Estou querendo encontrar Estou querendo encontrar Vamos lá, vamos lá Esse amor Tudo voltar Venha comigo E eu Eu estou sofrendo, por favor Não vai me deixar Não, não, amor Não vai me deixar Não vai me deixar Não me deixar Não me deixar Amor Sei que não vai mais Acabou Entre nós Já não existe mais nada Mas lembro de em que você me falou Juro Sempre me amar Vamos lá, vamos lá Oh, oh, oh Sempre me amar É Sempre me amar Hoje Sigo triste Mas não vou Guardar a cena O coração Fantasma Água Mas não se esqueça Que são coisas Do amor Eu vou Sempre te lembrar Oh, oh, oh Sempre lembrar Venha comigo Amor, eu estou sofrendo por favor, não vai me deixar, não, não amor, não vai me deixar Vamos lá, não me deixar, não me deixar, já não sei o que vai ser assim E de repente você me abandonou, foi muito triste, tudo se ia acabar, estou querendo encontrar Vamos lá, vamos lá, com esse amor, tudo voltar, venha comigo Amor, eu estou sofrendo por favor, não vai me deixar, não amor, não vai me deixar Quero namorar você Eu quero te beijar E a vida inteira te amar Eu quero namorar você Rainha do vale Eu quero te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Eu te vi dançar E de cara me apaixonei Você me olhou Pra provocar Rebolou até o chão Eu então Com a mão acendei Pra quem? Pra você E aí? E pedi dois minutos da sua atenção Só para lhe dizer Vamos lá, vem! Quero namorar você Quero namorar você Rainha do vale Eu quero te beijar Eu quero te abraçar E a vida inteira te amar Olha o que eu vou falar Eu somente quero ver seu bem Maravilhosa rainha Você não pede pra ninguém Vem pra cá Que eu vou te mostrar O que? O amor Por que? Porque faz tanto frio Sem o teu calor Não canso de dizer Eu quero namorar Quero namorar você Sozinho Eu quero te beijar Outro E a vida inteira te amar Podcast do DJ Washington Pimentel Foi de baile em baile Que eu te conheci Foi cantando rap Que você me olhou Olhando em meus olhos Vi você passar Te disse baixinho Vamos conversar E no fim do baile Tudo começou Perguntei seu nome E você me falou E no pouco tempo Que eu te conheci Histórias bonitas Você me falou Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei De uma noite linda Que a gente passou Apenas bestezas Foi o que restou E no outro baile Mas justifiquei Confesso amigos Quando vi Chorei Ela em outros braços Orando pra mim Foi que eu notei O motivo do fim Por isso amigos Não vou me abater O amor é assim Comigo e com você Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Somente um bilhete Foi o que encontrei Foi de baile em baile Que eu te conheci Foi cantando rap Que você me olhou Olhando em meus olhos De você passar Te disse baixinho Vamos conversar Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei Somente um bilhete Foi o que encontrei Somente um bilhete Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei Amor Não guarde mágoas Escute essa canção E grave no fundo Do seu coração Por isso Escute elas E tenha reconhecimento Do amor Que ainda sendo por você Demorou Solta a lembrança Do amor para ela DJ Cagou Sentindo Na morte Amor Entre nós Já não existimos Imagina E aí Faz tempo O dia Que você me falou Que eu sempre me ama Só vocês Só vocês Tá bonito demais Eu ouvi assim Sempre me ama Ah É Sempre me ama Hoje Fico triste Mas não vou Mandar Nascer No coração Tantas mágoas Mas não se esqueça Que são coisas Do amor Eu vou Sempre te lembrar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sempre te lembrar Vem até comigo Eu estou sofrendo Por favor Não Não amor Não vai me deixar Não vai me deixar Não me deixar Não me deixar Não me deixar Já não sei O que fazer Assim De repente Você me abandonou Foi muito triste Foi muito triste Foi muito triste Tudo se acabar Não me deixar 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 Só vocês Só vocês Vão subir Vão zoar O D.D. tem alegria Para sempre recordar Galeras abram o caminho Que o mulão vai passar Todos no barco da paz Vamos juntos navegar Quero ver você Repicar na emoção E viver momento De prazer em um telão Estilos diferentes Nós viemos lhe mostrar Exemplar com disciplina Alegria no ar Unir em grande arco Sentir um novo prazer E fazer do baile Foi com bom motivo Pra viver Porque em todos os bares É Zoamos na moral O salgueiro é a coronel É um bamba legal Você precisa ver Pra poder acreditar É um balanço envolvente Faz a massa agitar Como é lindo Salgueiro e coronel Fazer da vida em paz O seu único troféu Aproxime gatinha Vem com a gente Sangue bom Abre as portas Oculta Da nossa imaginação As equipes fazem tudo Para melhorar Lutam pela paz Para o show continuar As gatas vêm ao baile E só querem amor Mas alguns vacilões Vem brigar e botar terror Para construir É preciso a razão Vejo essa galera Agitando no salão O oh oi Faz união Dança chama Gata E aperta minha mão O oh oi Paz e amor Eu sou a luz Que não se apagou É lindo Vem a coronel Vindo em carrocéu Abalou Gata linda, linda, doce lábio de mel, lá na nossa área tudo é amor Todos os jovens com carinho e alegria, no mundo de sonho, amizade e fantasia Se você pensar direito não irá se arrepender, de zoar o baile inteiro, se divertir pra valer Pode ser do Caramujo, Pimba e Morro do Céu, Cubango, Alô, Estadô, vem zoar com a Coronel Palmeira, Bernardini, a favela do Sabão, Palácio e a Vila, Ipiranga é sangue bom Mando pra Brasília, Rio, Tade e Coreia, pare de violência, se ligue em nossa ideia Alto Boa Vista, Santo Cristo e Cavalão, Tenente Jardim, Bissou do Boi é sangue bom Vamos dar um tempo com essa marra de guerreiro, mandamos mil abraços pra galera do Salgueiro Oh, paz, união, quero ouvir, dança chama Gata e aperta minha mão Oh, paz, amor, eu sou a luz que não se apagou Se não tá duro, como é que tá? Paz, amor, por que você me... Eu apenas vou te fazer feliz, você não Eu não vou conseguir mais viver, ainda lembro Até hoje, está no pensamento, amor me dá uma segura Eu vou ser melhor de hoje em diante, você não foi ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim, a nossa paixão não Mas ainda é forte o bastante para querer você Tendo você eu estou num paraíso O que eu estou amando, eu sei que Muito novo, mas a idade não importa quando você gosta de alguém Quero ouvir Essa pessoa Ela não me Eu tenho, mas é que correr atrás de alguém que me Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por O coração bate e eu começo a chorar, amor Eu sou MC, mas sim, tô apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Foi sofrendo, foi sofrendo, vou dentro Eu cantei ser No meu pensamento, eu guardo o seu retrato Quando mudou Já pensei Até mesmo em morrer Morenas Vocês Vocês valem mais que um diamante Eu não sei se eu vou lá Não dá pra colocar outro em seu lugar Não faça isso como eu vou lá Ele está Sedentor de paixão Quero namorar você Rainha do baile Te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Quero namorar você Rainha do baile Eu te vi dançar E de cara me apaixonei Você me olhou Pra provocar Rebolou até o chão Eu então Com a mão acenei Pra você E pedir dois minutos Da sua atenção Só para lhe dizer Quero namorar Quero namorar você Rainha do baile Te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Eu quero namorar você Rainha do baile Rainha do baile Te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Antes deles invadirem Antes deles invadirem Eu quero ouvir Opa-ra-ra-pa-ra-pa-ra-pa Para-claque-boom Marapapa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Rio de Janeiro É mesmo isso aí Baila e samba e festas pra se divertir Por quê? Porque no meu rio vão dizer como é que é Tem samba, pagode e também muita mulher Pra entrar que o nosso rio é gente que treme É gente que é gente, mas não é gente como a gente Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Rio de Janeiro também é terra de Deus Me disseram que o rio tá em clima de guerra Se a violência morre, a gente mesmo encerra Vagabundo é legal Abate muito, bate a vera Vagabundo é legal Mas pega ele e dá um pau Bate muito, bate a vera e manda logo pro cital E aquela autoridade já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Eu moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Chico, eu já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade e um pouco mais de competência Eu, mas eu só quero ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci Eu quero poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero ser feliz 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 Onde eu nasci Eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Cidade de Deus é o maior E te pergunto a pergunto a brincar pra quê? Pra quê? Se você for rolar uma vezinha só É Você nunca mais vai esquecer Veja comigo Venho pedindo nesse rap É então liberdade, paz e amor no coração Divertindo É E animando Vamos lá Toda essa massa funkeira no salão Mas nós falamos da de Deus É uma área defamada Viemos dar um alô Pra toda rapaziada Sem essa de inimigo Sem essa de alemão Vamos juntar a esposa Pois somos irmãos Você Você briga no baile Eu pergunto porque tenho certeza Não sabe responder É Já que tem tantas mulheres aí dentro do salão Pares de brigar Não vale a pena não RAPAPAPA RAPAPAPA BABAPA RAPAPAPAPA RAPAPAPA É que eu lhe RAPAPA 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 RAPAPAPA 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 Pu VAMOS LA A Rocinha pede a paz pro baile não acabar A Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar É que eu sou da Rocinha, estou curtindo o clima da maior favela Da América Latina, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Norte ou Zona Sul Favela Número 1 Quero ouvir? Ô Lelê, ô Lá Lá, a Rocinha pede a paz Só vocês! Ô Lelê, ô Lá Lá, a Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar E pra que te dar porrada? E pra que te dar paulada? Pra que soco na cara? Isso é maior mancada Pra que brigar? Se o futuro é amar É que hoje você pega e amanhã vão te pegar A Rocinha não quer ver você caído nesse chão Com a cara cheia de tiro e com formiga de montão Vem andando de ambulância, tampouco de rebetão Vem pro baile, meu amigo Eu não vi Ô Lelê, a Rocinha pede a paz Só vocês! Ô Lelê, a Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar Convém, meus amigos, vamos juntos cantar Vem pra cidade alta, vem comigo dançar Mas vem a curtir um pouco da emoção Farta da alegria mudou de ilusão Reviver momentos de mais puro prazer Balança, pula, agita pra nunca se esquecer Mas com tudo isso só volto a te dizer Galeras vão pros bailes punks que são puro lazer Mas a cada dia uma nova explosão Corro de saudades dói no meu coração E assim eu digo, não consigo viver O ponte tá formado, só faltava você Mas liberdade para alta eu peço agora a você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos escolher Mas a cidade alta é 100% lazer Mas liberdade para alta eu peço agora a você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos escolher Mas a cidade alta é 100% lazer Ponte da cidade alta só tem disposição Ponto final e a pracinha é sujo sangue bom Favela da Cite e a vila de Guinéia Bancários, frente fria e a galera da pedra Serra do navio junto com a ministro Tá formado bom de onde só tem sinistro E a rua do fundão, se não é de bobeira Cinco bocas, fica pau, tomou uma barreira Só andamos arrumados por isso que te dói O bom de lá da alta é formado de playboy Mas liberdade para alta eu peço agora a você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos escolher Mas a cidade alta é 100% lazer Mas liberdade para alta eu peço agora a você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos escolher Mas a cidade alta é 100% lazer Lá 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 Eu sou o Ilha, sou a mãe do Pantanal Ô 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 Moral, escute meus amigos, é sensacional Pelo sonho, irmão, eu vou te dizer Surge um baile bom, pode vir pra ver Baile funk, amiga, é por um lazer Oh, 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 oh Que lindo, Pantanal é paz e amor Oh, 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 oh Pantanal é amigo, Pantanal é paz e amor Pois vou mandar uma letra, que na moral é para os amigos Do Pantanal, Parada de Lucas, só paz e amor Eu não posso esquecer, vogó do bom pastor, quitungo Guaporé, ilha do governador Oh, 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 oh Que lindo, Pantanal é paz e amor Oh, 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 oh Tá valendo, é amigo, Pantanal é paz e amor Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Hoje estou aqui humildemente pra falar É sobre baile funk que veio pra ficar Os clubes andam lotada, amigo, você pode crer O movimento funk é uma arte de viver Nós somos funkeiros, temos muito pra falar Apenas um conselho, vem pra cá dançar São coisas do destino, tu sabe como é Ao invés de arrumar briga, arrume uma mulher Mas se a briga está aqui, vamos para o outro lado Um lugar tranquilo e mais sossegado São tantas mulheres lindas Sorriso de lombrando Corpo de sereia, você vê no baile funk Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Lembramos do passado dos nossos irmãos Que perderam a vida por causa de confusão Foram tantas guerras, não dava pra entender Não queremos que isso tudo aconteça com você Eu peço ao senhor, a piedade Lembra que nesse mundo ainda existe a amizade Eu quero dormir, pra não mais lembrar Da dura realidade que temos que enfrentar Mas se moramos em favela e morro, não tem nada a ver Lá é nossa casa, é nosso lazer Chegou o fim de semana, o clima é total Batemos pagode, jogamos futebol Quando a noite cai, é muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda do Mineiro Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era um domingo de sol, ele sabio demais Pra jogar seu futebol, deu uma rosa pra irmã Pelo beijo das crianças, prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era trabalhador, pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança, era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era funkeiro O panque não é modimo, é uma necessidade É pra calar os gemidos que existem nessa cidade Todo mundo dizia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai provar e dançar Esquecer os apito, deixar a vida pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar E era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família E anoitecia, ele se preparava É pra curtir o seu baile que em suas beias rolava Foi também a família, ele se comprou suado E bem antes da hora ele já estava arrumado Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado Os seus olhos brilhavam, ele estava animado Sua alegria era tanta ao ver que tinha chegado Foi o primeiro a descer e por alguns foi saudado Mas naquela triste esquina um sujeito apareceu Com a cara amarrada sua alma estava um breu Carregava o ferro em uma de suas mãos Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo que foi pro baile curtir Hoje com sua família ele não irá dormir Porque era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Se tu é bom de briga, pode crer que eu sou também Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Só com a minha presença fiz, mas que tá só tremer Sou mestre de Kung Fu, Daikendo e Karate A famosa capoeira, na Bahia eu ensinei Empernada no bruxoli, quebrei o braço do braço esclém É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 O muro de Berlim, eu saltei sem dar impulso Campeão de judô, derrotei, joguei de cruço Depois eu fiz a barba, o mais forte samurai E dei tantas pernada, que até hoje o homem cai É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 É, pois é, e não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Batei um touro na Espanha, com um soco supersônico Tive pena de bater E no homem biônico, encarei por um bisome E nem me arranhei O famoso, incrível Hulk Desmarou com tatuinha que eu dei É, pois é, e não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Pede a bar, tem que ter consenso Sou história do funk, isso eu tenho que falar Pede a bar, tem que ter consenso Vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira, só vou ciscar com você Se liga meu amigo, eu não estou perdendo a linha Essas montagens, vem do rap da Rocinha Isso você vê, agora na TV No Xuxa Parque, ou na CNT Oi! Sou história do funk, isso eu tenho que falar Se é da pasta, tem consenso Vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira, só vou ciscar com você Continuando o rap, na mesma melodia Falando das montagens, que toca todo dia Montagem perde a paz, só vocês e muito mais Se ligue galera, não esqueça nunca mais Oi! Sou história do funk, isso eu tenho que falar É da pasta, tem consenso Vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira, só vou ciscar com você A montagem pede a paz, luta com a covardia Eu peço pra vocês, para se ligar na minha Dia 22 de julho, se ligue que aconteceu Sete menores, assassinados morreram O tempo foi passando, sentindo outra dor É de galho geral, só morre o trabalhador Sou história do funk, isso eu tenho que falar É da pasta, tem consenso Vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira, só vou ciscar com você A briga no baile está uma situação Por isso eu dou um conselho sangue bom Pare com isso, dá que se rebaixar O negócio é fazer, a coisa mudar Curtir, dançar, namorar No baile tem que ser assim Sem briga para trabalhar Com paz e amor, o baile é feliz A Rocinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Há muitos como eu, que tentam avisar Fazendo de tudo para a briga acabar Levando vocês ao caminho certo Assim suas vidas vão ter mais sucesso Tem uns que respeitam, tem outros que não Daqueles que respeitam um toque de gratidão A quem não respeita a consciência vai pesar Porque se continuar as brigas os bailes vão acabar Agora só quero saber Como é que vamos curtir Se o funk desaparecer A animação vai diminuir A Rocinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar Se ver desse jeito, assim não dá Fogueteiro, vitical e etc e tal Não vou dizer os outros, mas são choque ilegal O importante é a gente saber se é brigar Melhor é esquecer Vamos parar Te dar mancada Te dar mancada Mostrando que é Que você está de vacilação 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 Amor Porque você está de vacilação Ser teu namorado Quando eu estou em casa Só fico pensando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida Teve uma paixão Mas foi ela que contestou O meu coração Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor Volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor Volte pra mim Abra o passagem Demorou por mar O bote do rastafalha Abra o passagem Demorou por mar O bote do rastafalha Amigo, eu sou um rastra E não vou te desmentir Eu vim pro vale Punk pra poder me divertir Mas não gostaria Desse com o coração aberto Bom, já está agitando Esse bale é sucesso O ideal amigo Era que todos fossem unidos Aquele vacilão Que torna as coisas mais difíceis Mas não desista de sovar Em frente, meu amigo Para vir no bale bom Vale a pena o sacrifício Oh 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 Não percebe, será que não está vendo A realidade do que está acontecendo Se ainda não acredita amigo, eu não insisto mais O exemplo está aí, é só ver lá nos jornais As fotos são bem claras, nas primeiras páginas Infelizmente jovem, isso irá dormir lá Por isso aproveite essa hora de lazer Pra continuar o baile, só depende de você Oh, 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 oh Abriu passagem, demorou para formar O bodito rajapare Oh, 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 oh Abriu passagem, demorou para formar O bodito rajapare Barley, foi bom de Barley Foi bom de Barley Quero ouvir, vamos lá E pra viver, bom sonhar Demorou viajar Pelas asas do céu, Gabi, vamos lá Marley, foi Bob Marley Foi Bob Marley, Gabi E pra viver, vou sonhar Demorou, viajar Pelas asas do céu, vou me libertar Vencei no mundo de magia Onde a paz e a alegria O dedo e o dedo de novo Onde um anjo voava Vá bater nos seus asas E sobrevoar pro meu povo Com o pé no chão, vou voar O caminho encontrar A passagem de um outro mundo Perto da imaginação Longe da solidão Pelo menos por quatro Se sentindo um paraíso Onde não é preciso Ao menos levar bagagem Eu sei se isso é real Ou talvez espiritual É viagem, é viagem, é viagem Vamos lá Tento olhar para além Sem não ver de ninguém Imagina a eternidade Estão perto do infinito Serim E é bonito É sim Descobrir A verdade Quero ouvir Marley Foi bom de Marley Foi bom de Marley Quero ouvir E pra viver vou sonhar Demorou viajar Pelas asas do céu Quero ouvir Vamos lá Marley Foi bom de Marley Foi bom de Marley Quero ouvir E pra viver vou sonhar Demorou viajar Pelas asas do céu Campe Vamos lá União de Vicente Alto e Vigário Amarelinho E o morro do galo Morro do engenho Rocinha e Borel Vila Aliança Incha a cara do céu Eu não sei Por que tanta contradição As galeras vem pro baile Arrumar confusão Me escute meu amigo Preste atenção Tem milhares de gatinhas No meio do salão Não arrume confusão Não vale a pena não Irmão Pare com isso Irmão Pare com isso E violência não Foi num baile Foi que o baile do Borel Que conhecia alguém Com a boca de mel Foi, foi Uma morena linda Foi um avião Só de pensar Já mexe com meu coração E eu Já não aguento mais E vou falar o que é É que eu pretendo Que seja minha mulher Paz Escute meu amor No que eu vou falar Eu tenho tanto Pra poder te dar Te dar, te dar Te darei carinho Te darei valor Eu vou te dar ternura E o meu amor Eu vou te dar mil beijos E muitos abraços Estar contigo E seguir sempre seus passos Já dominou o meu coração Amo você minha paixão Amo você minha paixão Quero passar onde estiver Só pra te ver linda mulher Quero ouvir Vamos lá Te quero meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar É, te namorar Quero ouvir Vamos lá Te quero meu amor Meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar Foi Foi no dia lindo Lindo como o céu Que conheci alguém Com a boca de mel E eu Ainda não sei de onde Ela é de uma coisa Eu sei que É uma linda mulher E vou Vou mandar um alô Para os banqueiros Ligões Pare com o viço Não somos alemães Mata, funkeira Pra que brigar Pare com essas brigas E vamos todos se ligar Esqueçam tudo E olhem pro céu Vê se estão bons Temprimei pro baile de morel Vem Te quero meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar É te namorar Quero ouvir Vamos lá Te quero meu amor Meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar Foi Foi no baile funk Que eu te conheci Não foi no country E nem no college Não, não, é Foi no dia lindo Igual ao céu Na quadra da Unido No Borel Uéu, uéu Com fé e muita garra Eu irei lutar E um dia eu irei te conquistar E esse dia chegará Eu vou poder te namorar Eu vou poder te namorar Meu amor Eu vou poder te conquistar Eu vou poder te namorar E agora para as galeras eu vou comprovar O grande amor que nosso Deus pode nos dar Nos dá, nos dá Nos botou no mundo com satisfação Vou começar com o Borel que é sangue bom Rio cumprido Rio cumprido, iriri Morro do engenho, camuri Cidade alta e a playboy E todas as galeras lindas lá de Niterói Vai O Borel e o Catrambi E a vila que me vê Estrada da posse Guardacardi, é Guardacardi Quero ouvir, vamos lá Morro do amor Ei, 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 ei Bore a gamba Ha, ha Salgueiro e o Turano E o Arara, é E o Arara Quero ouvir, vamos lá Ilha do Fundão, Fundão Andara e Pavão Mangueiro e o Tuiti E o Mineirão, é E o Mineirão Quero ouvir, vamos lá A linha e a de Deus De Deus Manguinho e Caxias Ha, ha E o baile demorou Para balar, é para balar Te quero, meu amor Meu amor Pra sempre vou te amar Ha, ha Eu vou te conquistar Te namorar, é te namorar Quero ouvir, vamos lá Te quero, meu amor Meu amor Pra sempre vou te amar Ha, ha Eu vou te conquistar Te namorar Vou te namorar Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir E a diabalô, oi demorou, para balar, oi, segunda lá lá, oi A diabalô, oi demorou, e a paz abalou, para os demais amigos Oi liberdade, paz, para os demais amigos, oi liberdade, paz e amor A diabalô, oi demorou, oi demorou, para balar, oi, segunda lá lá, oi Ai demorou, é, mas avalou Para os demais amigos Ô liberdade, para os demais amigos Ô liberdade, paz é amor Olha só, segura um pouquinho E aí Duda, guarda a gata Ô que gata é a triste Super maravilhosa Mas sacaneou, porra, acho que nada Na quadra da origem do São Paulo Então assim, Duda, eu te peço Que mande aquela mensagem para essa gata Pra ela ver que não é nada disso Ô gato, o que fiz foi maldade Queira me desculpar, eu perdoar Ô gato, o que te diz que é verdade Eu não quis te magoar Ei, tu sai, pai, toda linda, gato E eu na esquina só de olhar você Não sei se está certo o que faz Eu faço de tudo para alegrar você Mas quando soube Mas quando soube Que dia se muda, deu Soube Eu fiquei revoltado Cada banqueira Não sei, sei, sei Eu não sei se sou merecedor De conquistar seu amor Eu não sei se foi amizade Porque são poucos amigos que temos no mundo Fui com fé, paz, amor e união Foi para dentro do seu coração Opa, era com você que fui feliz Por isso eu peço o que me diz Diz pra mim Como tu se sente O meu amor Minha vida, minha paixão Minha coisa linda Do fundo do coração Sei, todas essas frases Foi feita pra você Olha, me desculpe Cada escute que eu vou dizer É, se eu fiz isso Foi só preocupação Foi preocupado com a gata linda do meu coração É, então banqueira Eu quero saber Só saber como tu está Para a minha preocupação Esqueci Como tu se sente Vem, vem, gata Vem fazer amor Diz pra mim Como tu se sente Vem, vem, gata Vem me fazer feliz Diz pra mim Como tu se sente Ó, meu amor Minha linda, minha paixão Oi, diz pra mim Como tu se sente Puna, pu-puna, 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 piedade, abolição, curral, chegou É do curral, cavalo, vida, prateiro, estou aqui para mostrar que o funk é paz e amor É do curral, cavalo, vida, prateiro, estou aqui para mostrar que o funk é paz e amor Já cansado de esperar, e de nada adiantar, pelos nossos governantes contra a fome eu voltar Sei que a luta é de morte, eu vou precisar de sorte, para vencer essa guerra e acabar com essas mortes Nessa onda vou entrar, com a miséria acabar, e a minha população, quero sempre ajudar Ele tem bom coração, é amigo dessa nação, por isso eu vou chamar, Betinho Sanguebom Há sete anos atrás, quando tudo começou, uma doença em pé, tá o Betinho contatou Mas esse homem é forte, ele tem sorte, esse vírus é maldito, já o condenou a morte Não há morte instantânea, mas sim há morte lentinho, Betinho ainda tem força para lutar com a consciência Esse homem é capaz, de lutar por algo a mais, por isso foi indicado por prêmio Nobel da Paz Mas eu parei, 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 só pra pensar, e contra a fome é que eu vou lutar E só assim, a guerra vai ter fim, se dermos as mãos junto com o Betinho Mas eu parei, só pra pensar, e contra a fome é que eu vou lutar E só assim, a guerra vai ter fim, se dermos as mãos junto com o Betinho Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parapapapara E ganha cinco, sete e meia, dois E o Cidade doze em dois Esse país todo mundo sabe falar Que favela é perigosa, lugar ruim de se morar É muito criticada por toda a sociedade Mas existe violência em todo canto da cidade Por falta de ensino, falta de informação Pessoas compram armas, cartuchos e munição Se metendo em qualquer vida ou em qualquer confusão Se sentindo protegidas com uma arma na mão Rio de Janeiro é mesmo isso aí Baile, samba e festa pra se divertir Porque no meu rio vou dizer como é que é Tem samba, pagode e também muita mulher Pra entrar no nosso rio Tem gente que treme É gente que é gente Mas não é gente como a gente Eu dou o maior conceito Para os amigos meus Mas Rio de Janeiro também é terra de Deus E disseram que o rio Tá em clima de guerra É violência, morre A gente mesmo em terra Mas eu com tristeza também vou lembrar Dos menores e crianças que não tem onde morar E quem volta do trabalho pensando em descansar Chega na condução e tem alguém pra lhe assaltar Quando eu vou no mercado ou no banco pra chatar É uma fila danada que eu tenho que explicar Mas se eu marcar a boteira também sou assaltado Então eu canto rap nesse refrão empolgado E o de janeiro é mesmo isso aí Baile, samba e festa pra se divertir Porque, porque no meu rio Vou dizer como é que é Tem samba, pagode e também muita mulher Pra entrar no nosso rio Tem gente que treme É gente que é gente Mas não é gente como a gente Eu dou o maior conceito Para os amigos meus Mas Rio de Janeiro também é terra de Deus E disseram que o Rio Tá em clima de guerra Que a violência morre A gente mesmo em terra Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Força Cabajara Alô, que é o Zêêêê Nós somos amigos de fé até morrer O amigo não é uma forma de pressão, o amigo sim, é pra guardar no coração O amigo é uma pessoa muito interessante, para nós o amigo, ele é muito importante O verdadeiro amigo é um tesouro de valor, pois permite alegria, harmonia, paz e amor Nos momentos bons, o amigo está presente, nas horas difíceis, ele nunca está ausente Caminha lado a lado, te tratando como irmão, quando você magoa, ele aceita seu perdão Jamais nos dimentirá, sempre é verdade, não perde nada em troca, da nossa amizade Eu sei quem são os meus, você sabe os que são seus, o amigo mais amigo, é claro que é Deus Oh, oh, olê a força, oh, olê Bipê Força da bajara, a louqueiros VED, nós somos amigos, de fé até morrer Banqueiro que eu tenho você, só sanguinão, tem no baile cheio de exposição Hoje suas forças pra dançar o fantazão Só pra arrumar com o mundo no salão Vamos todos fazer do mundo um lugar Onde a paz e o amor possam reinar Vida pra quem se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Pare e pense um pouco mais E violência que nunca mais Mas a panqueira não me leve a mão Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a panqueira não me leve a mão Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Galera do morro em Gogo de São João Barreira de Rocha Miranda é sangue bom Morro do enjeitoqueiro e o escadão Honório, Guadalupe e Avarão Sangue, Areia, Santa Cruz e São João São Carlos, Santa Marta e Abolição Santa Maria, São José e São Mateus Cidade alta e cidade de Deus Passar para a terra e vencer na União Seja um banqueiro ou puro, ser um mundo bom O mundo precisa de confiança Onde diga-se a paz e violência não Briga pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Pare e me pense um pouco mais E violência que nunca mais Mas a panqueira não me leve a mão Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a panqueira não me leve a mão Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Galera do conceito, do Boa Suzão É de a paz o tempo inteiro O papo, tudo é sangue e bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Vai! Galera do conceito, do Boa Suzão É de a paz o tempo inteiro O papo, tudo é sangue e bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Eu agora vou lembrar da minha infância em Dona Luz Eu vinha para cá, jogar bola de gude Nos tempos de capipá eu trazia minha linha Botava lá no alto com muita alegria Eu sou o papo, tudo e vou te dar mais um alô Eu não penso em violência, eu só penso no amor No amor de uma morena que levei pro Machu Pic Quando ela abriu a porta, deu de cara com a suíte Mas no amor de uma morena que levei pro Machu Pic Quando ela abriu a porta, deu de cara com a suíte Galera do conceito, do Boa Suzão É de a paz o tempo inteiro O papo, tudo é sangue e bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito, do Boa Suzão É de a paz o tempo inteiro O papo, tudo é sangue e bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os banqueiros pode nascer o amor Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os banqueiros pode nascer o amor Pa-pa-pa-pa-pare, pare pra pensar Pa-pa-pa-pa-pare, DJ pode soltar Eu ia pros bailes só pra poder brigar Achando que as brigas iam me glorificar Olhava os banqueiros que não queriam brigar Preparava suas vidas, eram bem mais tranquilas Eu sofria tanto como era ruim A violência fazia parte de mim Cantando esse rap com muita emoção É só massa banqueira que cante esse refrão Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os banqueiros pode nascer o amor Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os banqueiros pode nascer o amor Vamos lá, cinco boca, vamos lá, cidade alta Vamos lá, kelso, assim Opa Tente entender, tente de coração E não há tempo pra brigar Que é a sua discussão A vida é curta, amigo Põe a mão na consciência Vem sem violência Porque tanta briga, tanta desunião Se Deus tem para dar muita paz e união É por isso que eu canto sem medo de errar Vem com o MC Pichote que a festa vai começar Opa, opa, opa Ei, vem pra cidade alta, vamos lá É, lalai, alai, alai Opa, 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 opa Eu sou da onde? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, silva Esquisito Não, não, não me quis mais Agora quer Vê se aprende a ser mulher Porque eu te dei muito valor Reconhece agora a dor Love you, I love you Love you, baby I love you, oh baby I love you, oh Madagascar 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 Dança do amor Madagascar Funapiedade Abolição Iriri Ninguém mais nos segura Chegamos pra saco Olá, quero ouvir Funapiedade Abolição Iriri Ninguém mais nos segura Chegamos Opa Ei E vem pra cidade Outra E que você vai se amarrar É Lá, 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 lá Vai, popozuda Empina sua bunda Oh, Raimunda Vai, popozuda E que você vai se amarrar Empina sua bunda Oh, Raimunda Vai Vamos lá, demorou, demorou, demorou Hoje eu sei que foi ilusão O que? O que? Viver no mundo sem Traição Tem a você todo o meu amor E o meu coração Mas você Mas você teve que te fazer O que? Daquele amor que eu tinha por você E hoje eu tento, mas não consigo me esquecer Esquecer Você jurou para mim, então Minha, então Não sei de outro seu coração Mas só que você não deu valor, então Tudo se acabou Ainda sinto você aqui dentro E não esqueço nossos doces momentos O que? Você jurou para mim o seu coração Mas só ilusão Oh, oh, Raimunda Ainda sinto você aqui dentro E não esqueço nossos doces momentos O que? Você jurou para mim o seu coração Mas só ilusão Oh, oh, acabou-se E hoje você quer refazer O que? O amor que eu tinha por você Por mais que você tente Não vai dar Pra eu te aceitar Oh, oh, não Agora é tarde pra recomeçar Meu coração pra ti não tem lugar Porque o vazio que você deixou Alguém ocupou Oh, 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 com amor Por isso eu peço Tente aceitar Procure alguém que pense em te amar Do mesmo jeito que eu te amei E você deixou Se acabar Ainda sinto você aqui dentro E não esqueço nossos doces momentos Porque você jurou para mim o seu coração Mas só ilusão Minha cara autoridade já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Eu moro na favela e sou muito de respeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Eu já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Eu, mas eu só quero é ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci Eu quero poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz 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 Onde eu nasci Eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar A cidade de Deus é o maior E te pergunta, pergunta, brinca pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só É Você nunca mais vai esquecer Deixa que eu ver Venho pedindo nesse rap É então liberdade e paz de amor no coração Divertindo É E animando Vamos lá Toda essa massa funkeira no salão Mas nós falamos da de Deus É uma área defamada Viemos dar um alô A toda rapaziada Sem essa de inimigo Sem essa de alemão Vamos juntar as portas Pois somos irmãos Você Você briga no baile Eu pergunto porque tenho certeza Não sabe responder Já que tem tantas mulheres aí dentro do salão Pare de brigar Não vale a pena não O baile é nosso O baile é nosso Demorou, demorou, demorou Mas abalou Demorou, demorou, demorou Mas abalou Muro de concreto Fui de derrubar Vista alegre e a fazenda Muro de concreto Fui de derrubar Vista alegre e a fazenda Pegue carona Porque o terror voltou A fazenda tinha uma O bonde que tá quebrou O bonde sinistro demorou Mas abalou Não tenha medo É o bonde do amor Pegue carona Porque o terror voltou A fazenda tinha uma O bonde que tá quebrou O bonde sinistro demorou Mas abalou Não tenha medo É o bonde do amor Olha meu amigo Fui que é mesmo emoção E quem não viu Pare pra ver É a nova sensação E eu te chamo Para visualar com a gente Quem foi que disse Que funkeiro não é gente E o baile funk Hoje é o maior lazer Acabou o corredor Acabamos de sofrer E hoje é festa É a maior felicidade É o baile funk Invadindo a cidade Se ter roqueiro Meu amigo Eu só lamento Porque é o nosso funk Que abala no momento Somos humildes Porque somos brasileiros E o nosso orgulho É porque somos funkeiros Pegue carona Porque o terror voltou A fazenda tinha uma O bonde que tá quebrou O bonde sinistro demorou Mas abalou Não tenha medo É o banho do amor Numa loja na cidade Eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço E fiquei sem solução Eu queria um fogão Quando ia desistir Um amigo me indicou A feira de Acarim Ele disse que na feira Pelo preço de um bochão Eu comprava geladeira As panelas do fogão Tudo isso tu encontra Numa rua logo ali É molinho de acharela Na feira de Acarim É sim Lá é a 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 Acarim Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que toquer A barraca é muito grande, nela você sempre passa com merreca Pague as filhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo ele dava sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de acharela na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Amor, porque você me... Eu apenas vou te fazer feliz, você, você não Eu não vou conseguir mais viver, ainda lembro Até hoje está no pensamento, amor me dá uma segunda Eu vou ser melhor de hoje em diante Você não foi ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não Mas ainda é forte o bastante para querer você Tendo você estou num paraíso Foi que eu estou amando, eu sei que muito novo Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Quero ouvir Eu tenho mais é que correr atrás de alguém que me... Por quê? Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo amor Eu sou MC, mas sim, tô apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Foi sofrendo, podendo, meu acontecer No meu pensamento, eu guardo o seu retrato Quando eu vou dor Já pensei Até mesmo em morrer Morenas Vocês Vocês valem mais que um diamante Eu não sei se eu vou lá Não dá pra colocar o trem em seu lugar Não faça isso como eu Ele está Sedento de paixão E na porta Eu entrei em um desespero Abre o lado e o pra Era quem? Com você eu conhecia A inocente é do barro Com você eu aprendi Amar sem sentir dor Oh, oh, oh A inocência do amor Oh, oh, oh Amar sem sentir dor Oh, oh, oh A inocência do amor Tão linda como o sol E a vida amanhã É você Sei que nunca vai me amar Só sei que vai me deixar Te amando Eu quero te abraçar Preciso te beijar Você me fez te amar Pequena garota Pequena para mim Que me deixou assim Não sei como explicar Não vem me maltratar Pequena garota Oh, oh, oh Pequena garota Seu beijo transformou Carinho em amor Foi assim que Pequena garota Você me conquistou Eu te amo Eu quero te abraçar Preciso te beijar Você me fez te amar Pequena garota Pequena para mim Que me deixou assim Não sei como explicar Não vem me maltratar Pequena garota Oh, oh, oh Pequena garota Então me tá bom só E a minha manhã É você Sei que nunca vai me amar Só sei que vai me deixar Te amando Eu quero te abraçar Preciso te beijar Você me fez te amar Pequena garota Pequena para mim Que me deixou assim Não sei como explicar Não vem me maltratar Hoje eu sonhei Que tava no mundo novo Onde o ritmo funk Era a alegria do povo E nos bailes Não havia confusão Nem pedradas E pauladas E nem tiro de oitão Ai, ai, meu Deus O salcramo desse povo É o morro da mineira Alta Bento Cardoso Ora, meu Deus Faça o mundo se empolgar Ao som do rap Da Bento e da Cidade Altar E prosseguindo com o sonho Que sonhei Ao ver grandes amigos Os bailes zoando Me empolguei Quem descobriram que o banqueiro É sangue bom Pois não faz barro no ônibus Nem na praia Arrastão O rap mostra que o banqueiro O rap mostra que o banqueiro é diferente O spray vai fazer besteira E a culpa é da gente Vejam galera Que lugar mais infeliz Só faltam culpar a gente Da inflação desse país Ai, ai, meu Deus O salcramo desse povo É o morro da mineira Alta Bento Cardoso Ora, meu Deus Faça o mundo se empolgar Ao som do rap Da vento e da Cidade Altar Ai, ai, meu Deus O salcramo desse povo É o morro da mineira Alta Bento Cardoso Ora, meu Deus Faça o mundo se empolgar Ao som do rap Da vento e da cidade alta Sabemos que essa tal de confusão Existe muito, acho que tu nascesse sangue bom Em pensão, homem desde sua criação Caim matou Abel, sendo ele seu irmão Pois é, isso nos mostra a grande desunião Abel era choque maneiro, mas Caim era alemão Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na praça Mas os dias foi passando quando eu me toquei Que foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo pras gatinha que eu amo você É que eu moro na estrada da você Nosso amor é lindo, só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Te fazer carinho, ser teu namorado Quando eu estou em casa só fico pensando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da você As gatinha do aliado eu amo você É que eu moro na estrada da você Nosso amor é lindo, só quero você Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto odorou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que era amor todo sem amizade Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Atenção, o baile todo Solta o volte da nervosa DJ Espinho que machuca, espreta quanto dói Cacuia, só tem playboy Demorou, demorou Estava no baile e curtindo na moral Do trenzinho eu avistei o famoso homem mau Gritaram bem alto, esse é o bandido terror Olha quem tava puxando, era o Jack Matador Apertei a mão dele e ele disse É muita onda, manda um beijo E um abraço pras gatas da Nova Holanda Pare com a briga, vamos nessa que é demais Vamos lá puxar o bonde gritando É Rubem Vaz, o trenzinho tava animado Olha que coisa legal O Jack deu de cara com o famoso homem mau Apertaram-se as mãos Coisa que é muito esquisito Bateu palmas, as galera acharam muito bonito Valeu meu garotão, cara Se não existia, obrigado Se onde é que eu sou, MC Elia O baile tava animado e ninguém tava de bobeira De repente apareceu o sinistro Jó de Peneira Não fiquem preocupados que eu estou procurando Aquele bonde responsa que todos estão falando Aquele bonde responsa que não tem contradição Galera do Cacuia e o bonde do Casarão Aquele bonde responsa que só pensa em divertir E Nery, Tony, Garcia e também Steve B E venho lá de fora abalando na moral Sacudindo as galera nesse baile que é legal Pois vamos lá galera Pua sem desespero e solta logo o pancadão Meu amigo gaiqueiro Estava no baile recortindo na moral No trenzinho eu avisei o famoso homem mau Gritaram bem alto, esse é o bonde do terror Olha quem tava puxando, era o Jaque matador Oh senhor, fui na fauna, no vaslobe, no faz quem quer Vamos lá no para-pedro e em São José Em São José Fui no diri, no Jorge, no Tunque, no Acari Na Vila Kennedy, fazenda e nasce assim Aguapor é vinte e está aí Amigos baile funk, é pra curtir e se divertir Eu quero que não fale pra todos que estão presentes no baile Que eu sou o seu amor Eu quero que não fale pra todos que estão presentes no baile Que eu sou o seu amor Vamos lá Ai que vontade de casar gatinha com você Com você Mas você nem me dá bola Nem me dá Eu Eu vou pedir a sua mão em casamento Eu quero ouvir o que você pra mim vai dizer Eu vou falar pra todos meus amigos Que eu não consigo viver mais longe de você Eu quero que não fale pra todos que estão presentes no baile Que eu sou sua paixão Eu quero que não fale pra todos que estão presentes no baile Que eu sou o seu amor Eu quero que tu fale pra todos que são presentes no baile, que eu sou sua paixão Eu quero que tu fale pra todos que são presentes no baile, que eu sou o seu Que eu vi, 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 cata Eu não vim para lhe criticar, pelo contrário eu vim para relembrar Dos momentos juntos que passamos, e por todos os dias que a gente namoramos Que eu vi, preste, atenção no que eu vou dizer, onde quer que esteja eu me lembro de você Daqueles beijos e daqueles abraços, por todos os minutos que nós fomos namorados Por todos os carinhos e por todas as emoções, por todo o amor que tinha em nossos corações Pena, pena, pena Mas, mas, o amor que eu sinto por você, pode acreditar que não é fácil esquecer E às vezes, às vezes, eu fico até pensando se é realidade ou se estou sonhando Pois é muito triste a gente passar, e é toda pessoa amada sem nada poder falar Agora, meu amor, eu estou aqui, pensando em você, mas sem você pensar em mim Estou apaixonado, apaixonado por você, desse romance eu nunca vou me esquecer Mas o nosso romance nem ao menos começou, já foi se acabando com a chama que apagou Minhas gatas, vocês são muito lindas, com esse sorriso fica mais bonita Eu sou o escravo, o escravo da paixão, te amo, meu amor, do fundo do coração Agora, minha gata, eu estou aqui, falando de paixão para toda a galera ouvir Escutir minha deusa, eu te amo de verdade, se liga nessa letra e entre na realidade Agora, meus amigos, eu me sinto até feliz, mostrando a realidade pro povo desse país Muito obrigado por você me escutar, cuidado com a paixão, pois ela pode te pegar Nós cantamos esse rap para os gamadinhos, mandando essa mensagem com amor e carinho Mas nós cantamos esse rap para os apaixonados, MC, Figo e Pichado, mandando o seu recado Mas nós cantamos esse rap para os apaixonados, a força do rap mandando o seu recado Com barra de cão vem o vacilão de bobeira no movimento Se é que tá mancando a massa, tá sacando, já tamo ligado no procedimento Se faz com o bruto, não é do justo, dos irmãos se desfaz Errado vira certo, se é já esperto, só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio e o proceder mostra no dia a dia Acauzado, a simpatia, já tá virando epidemia E eu falei uma vez, só bolado, novamente vou falar Pra curar safado, é bolsa ligado, vacina é bola de aca Por isso que eu digo, cuidado comigo, meu pão de bola deu perigo Comédia é fudido, garoto metido, é cartucheira de bandido Porque ele vive na sombra do patrão A granta vagabunda é sua profissão, e confunde ganância e ambição Simpatia, comédia, vacilação Ô simpático, para que for na caô Ô simpático, para de formar caô Mas na simpatia, vagabundo chegou, né? Aí eu tive que completar, completar Mais ou menos assim, atividade, garotos mameiros Vou parar para analisar Todas as suas palavras para poder me expressar Papo de vacilação e humildade, sufoca movimento Cantei a realidade, falharam nesse pensamento Nunca saí da favela mostrando na prática Comilde, não esquece, para de conspirar na favela Cada um tem um lugar que merece Falavam da diferença, eu canto a união Os verme de lesquimia, rebolava a bunda na televisão Replitindo sua carrozada, papo de comédia, de fazer gracinha Quem faz graça para vagabundo é aprendiz de jagunza e andar de calcinha Garotos mameiros, simpático ao patrão Se diz elegante, o interessante, cheio de vacilação Garotos mameiros, simpático ao patrão Se diz elegante, o interessante, tá cheio de vacilação Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda salgueiro Eu vou pedir agora a liberdade, união Pra zoar nesse bonde, nessa situação Somos os jovens que lutamos pela paz Com muita fé em Deus, violência jamais Quem quiser amigo, siga o nosso dilema Dance a noite inteira e não arrume problema Por isso amigo, nós somos bem-vindo Em qualquer dos bailes que estamos indo Seja no bonde ou seja no trem A emoção se explodiu, no tremendo vai e vem Abalou São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro Morro da chumba da fazenda salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda salgueiro Mas vou chamar as galeras pra zoar nesse embalo Começo chamando rocha coroado União de neves e o porto da pedra Um abraço pra cu que amassada a favela Menino de Deus, lindo parque mutuar Corujá, porto velho, torcida jovem flá Galera a responsa que não dorme no ponto É o galo branco, a roto marimbondo Vem chegando no baile com muito amor Barreto de Niterói, trindade e caçador Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Ô, Lelê, a Rocinha pede a paz A Rocinha pede a paz Estou curtindo o clima da maior favela Da América Latina Zona Oeste, Dona Lette, Dona Norte, Dona Tu Favela número um, a roça da Dona Tu Quero ouvir Ô, Lelê, a Rocinha pede a paz Só você Ô, Lelê A Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar E pra que te dar porrada? E pra que te dar paulada? Pra que soco na cara? Isso é maior mancada Pra que brigar? Se o futuro é amar É que hoje você pega e amanhã vão te pegar A Rocinha não quer ver você caído nesse chão Com a cara cheia de tiro e com formiga de motão Nem andando de ambulância, tô pouco de revetão Vem pro baile, meu amigo, até xiboca Dando o som, quero ouvir Ô, Lelê A Rocinha pede a paz Só você Ô, Lelê A Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar Mas se liga, meus amigos, do que agora eu vou falar O nome das áreas que vocês vão se amarrar Vem a rua 1, a rua 2, a rua 3 E também a rua 4, não se esquece de vocês Cachopa, pocinho, fila verde, terreirão Cidade nova, cuba do S, fundação Via, rapia, paula, brito e boiadeiro Roupa suja e o balão Sempre tem que vir primeiro Não esquecemos também Do 9-9, meu irmão É que fica do outro lado Mas faz parte do morrão Quero ouvir? Ô, Lelê A Rocinha pede a paz Só você Ô, Lelê A Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar Fica sangue bom Então preste atenção E agora eu vou citar a galera Sangue bom Galera da Cruzada, Santa Marta e do Pavão Da Bajara Mineira E a providência é sangue bom Cidade alta, juramento Cidade alta, juramento Sartete e Vidigal Leme e o galo Olha aí o Serra Coral Verde, rosé e a mangueira A primeira estação Morro dos Traseiros E a coroa é sangue bom Jacarezinho E o morro do Alemão Fumiga, macaco E o morro do Dendê Sape, borel Jacara do céu Serrinha, pedraliza Estácio e acari Quero ouvir? Iri, ri, ri De comprida andar aí Viterói, meu amigo Olha aí o Duizinho Não podemos esquecer Do morro do Boazistão Que lançou aquele rap Quer ouvir? Oh, lelê A Rocinha pede a paz Toma Galeras, abram pra mim O que o mulão vai passar Todo no barco da paz Vamos junto navegar Quero ver você Repicar na emoção Reviver momento De prazer em um telão Estilos diferentes Nós viemos lhe mostrar Exemplar com disciplina Alegria no ar Unir em grande ar Por sentir um novo prazer E fazer do baile funk Um bom motivo pra viver Porque em todos os bares É Zoamos na moral O Salgueiro e a Coronel É um bamba legal Você precisa ver Pra poder acreditar Num balanço envolvente Faz a massa agitar Como é lindo Salgueiro e Coronel Fazer da vida em paz O seu único troféu Aproxime gatinha Vem com a gente Sangue bom Abre as portas Oculta da nossa imaginação As equipes fazem tudo Para melhorar Lutam pela paz Para o show continuar As gatas Vem ao baile E só querem amor Mas alguns vacilões Vem brigar e botar terror Para concluir É preciso a razão Veja essa galera Agitando no salão Oh, 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 paz, união, dança, chama, gata e aperta minha mão Oh, 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 paz e amor, eu sou a luz que não se apagou É lindo, vem a coronel, vindo em carrocél, abalou Prata linda, linda, doce lábio de mel, lá na nossa área tudo é amor Todos os jovens com carinho e alegria, no mundo de sonho, amizade e fantasia Se você pensar direito não irá se arrepender, de zoar o baile inteiro, se divertir pra valer Pode ser do caramujo, pimba e morro do céu, com o bango alô, estador, vem zoar com a coronel Palmeira, Bernardini, a favela do sabão, palácio e a vila, Ipiranga é sangue bom Mando pra Brasília, Rio, Tade e Coreia, pare de violência, se ligue em nossa ideia Alto Boa Vista, Santo Cristo e Cavalão, Tenente Jardim, Vissou do Boi é sangue bom Vamos dar um tempo com essa marra de guerreiro, mandamos mil abraços pra galera do salgueiro Oh, paz, união, quero ouvir, dança chama a gata e aperta minha mão Oh, paz e amor, eu sou a luz que não se apagou Minha sogra tinha um pintinho, minha sogra tinha um pintinho, de noite um pintinho, piu, 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 piu Minha sogra tinha um patinho, minha sogra tinha um patinho, de noite um patinho cueco é o pitinho, piu, 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 piu Minha só gratinho o gatinho Minha só gratinho o gatinho De noite gatinho minha toca Lib comunicada Linha copa Di pé que é o pitinho authentos Minha só gratinho o cachorro Minha só gratinho o cachorro De noite cachorro ao algatinho 위 aim Neganstos Galinha copa Di pé que é o pitinho 2002 Tchau. Tchau. Ah, eu tô maluco! Vai, vai, assim com esse neguinho. Vai, 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 assim com esse neguinho. Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Hoje ainda sou um solitário sonhador. Falta aqui para cantar, para falar de amor. Quis pensar que ao seu lado me sinto feliz. Por isso eu peço bem. Meu coração por muitas vezes teve por um três. Eu te quero ainda como sempre eu te quis. Você sempre foi pra minha razão de viver. Quero você. Volta! O quê? Pra poder desabafar o que antes eu... Volta! O quê? De um grande amor, que os dois irmãos me ensinam E por isso eu canto assim, pra quem? Tá escrito assim, pra minha princesa Tá escrito assim Tá escrito aqui o grito do meu coração Hoje fala mais alto do que a própria razão Onde vou carrego você no meu pensamento Mexa aqui dentro O sentimento é uma porta que eu nunca vi Você sussurriu sem perguntar a ver E eu vi no cima olhar que você ainda estava Por quê? Volta! Pra poder desabafar O que antes eu vivi Volta! Amplifico o som e se defenda do Karate DJ Quero vir, quero vir Quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir Vamos lá, vamos lá Quero vir, quero vir Se tu é bom de briga, pode crer que eu sou também Você diz que bateu em dez Eu batia em mais de cem Só com a minha presença fiz maikitas vão tremer Sou mestre de Kung Fu, Taekwondo e Karate A famosa capoeira, a Bahia eu ensinei Enfernada no bruxoli, quebrei o braço do braço e escrevi É, pois é, não vem que não tem Você disse que bateu em 10, eu bati a imagem Quero ouvir, é, pois é, não vem que não tem Você disse que bateu em 10, eu bati a imagem Tem, o muro de Berlim, eu saltei sem dar impulso Campeão de judô, derrotei, joguei de bruxo Depois eu fiz a barba, o mais forte samurai E dei tantas pernada, que até hoje o homem cai É, pois é, não vem que não tem Você disse que bateu em 10, eu bati a imagem Tem, é, pois é, e não vem que não tem Você disse que bateu em 10, eu bati a imagem Tem, batei um touro na Espanha, com um soco supersônico Tive pena de bater, tive pena de bater E no homem biônico, encarei folha o bisome E nem me arranhei, e nem me arranhei O famoso, incrível Hulk desmaiou Tem, é, pois é, e não vem que não tem Você disse que bateu em 10, eu bati a imagem Tem, é, pois é, uuuuuh Não vem que não tem Você disse que bateu em 10, eu bati a imagem E assim E aí 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 Pai, peste um pouco mais E violência que nunca mais Mas a banqueira não me leve a mal Vem comprar de amor, curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a banqueira não me leve a mal Vem comprar de amor, curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Galera do morro em gogó de São João Barreira de Rocha, Miranda é sangue bom Morro, trânsito, coqueiro e o escadão Honório, Guadalupe e Abarão Sangue, areia, Santa Cruz e São João São Carlos, Santa Marta e a polição Santa Maria, São José e São Mateus Cidade alta e cidade de Deus Nossa paz na terra e pense na união Seja um banqueira ou puro, não ser um mundo bom O mundo precisa de compreensão De brigar, se a paz de violência não Vigar pra querer, se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Pai, peste um pouco mais E violência que nunca mais Mas a banqueira não me leve a mal Vem comprar de amor, curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a banqueira não me leve a mal Vem comprar de amor, curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Uma tristeza dominou meu coração Vem dar uma sua banqueira, uma pontudão O amor é importante no seu coração E a alegria dentro e fora do salão Seja sincero, honesto e muito fiel Esse é o recado do Danta e do Traparel Vem, 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 vem Se liga nesse trem Se une agora, eu quero ver você também Vem, 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 vem Se liga nesse trem Se une agora, com maravilha me chame Venho aqui para me convidar Com muita paz e alegria Mas vocês vão me escutar O ritmo é bom A letra é alto astral Se liga então, escuta O nosso visual A letra desse rap é sensação Agita as galera dentro e fora do salão Vem, 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 vem Se liga nesse trem Se une agora, eu quero ver você também Vem, 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 vem Se liga nesse trem Se une agora, com barato e a vitem Vivemos num lugar tão bonito e abandonado Mas ciente com certeza, ele não está zelado Olho para o céu, peço a Deus pra me ajudar Eu me lembro do passado e da vontade de chorar Visto da tendência, de tudo a mudar Mamamá maravilhoso, um dia sempre a festejar Temos um sistema e muita compreensão Pois quem vai na nave e tem É chamado de irmão Vem, 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 vem Se liga nesse trem Se une agora, eu quero ver você também Vem, vem, vem Se liga nesse trem Se une agora, com barato e a vitem Quero ouvir, eu vi Papai Noel Sentado no Ourobu E quem não acredita Eu vou te dar